Hoje nós iremos falar de 7 perfumes importados que custam menos de 100 reais. Exatamente. Eu consultei algumas fragrâncias da minha coleção que eu acho que realmente valem a pena e tem um excelente custo-benefício. Fiz uma lista com 7 perfumes e trago pra vocês neste vídeo. Como andar perfumado, cheiroso, gastando menos de 100 reais. Pra saber tudo sobre essa lista, fique até o fim deste vídeo. E sem mais delongas, roda a vinheta aí papai. Se você ama andar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas de perfumes importados, por exemplo, essa dica de hoje. Como estar bem perfumado no seu trabalho, em um encontro romântico, ou se não, pra academia, pra balada, né? Gastando menos de 100 reais. Bom, várias dicas como essa eu dou todos os dias aqui no meu canal. Então pra começar, curta esse vídeo, compartilhe também nas suas redes sociais, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue também no Instagram e no Facebook, que aparecem aqui no rodapé do vídeo. E participe do nosso grupo exclusivo de membros do canal, um grupo do aplicativo Telegram. O link do Telegram está aqui, ó, na descrição deste vídeo, ok? Pra começar mostrando pra vocês, o perfume Mr. Sharp, da marca La Rive. Esse perfume chegou pra mim essa semana, na verdade, na minha live de segunda-feira. E eu fiz vários testes nele, né, ao longo desses dias. Curti demais. E um dado que faltou trazer pra vocês foi a questão de projeção e fixação, né? Bom, eu testei esses dias, na minha pele fixou por volta de 5, 6 horas. Uma projeção legal, uma fixação legal. E a projeção foi mais ou menos em torno de 1 hora e meia, moderada, barra intimista. Bom, essa fixação e projeção é muito boa, considerando que... Esse perfume aqui é inspirado no Bad Boy, da Carolina Herrera. E o próprio perfume Bad Boy não tem bom desempenho. Inclusive, eu tenho um vídeo meio que negativo sobre esse perfume aí. Eu não curti tanto ele assim, tá? Quer dizer, o cheiro é maravilhoso. Adorei o cheiro. Porém, a performance não foi boa. Foi isso que eu não curti nesse perfume. Bom, considerando que o próprio perfume original não tem grande performance, Esse daqui da La Rive entregando 5 horas, de 4 a 6 horas, tá um excelente resultado. E esse perfume aqui tá custando 60 reais, gente. No tamanho de 100ml, 100ml ou de toalete. Então, perfume importado que lembra o Bad Boy por 60 reais. Bom, tá valendo muito a pena. E isso, né, nesse preço é durante a promoção Blackout. O preço normal dele é uns 80, 90 reais. Mesmo assim, é um preço muito barato. Pra você que curte um perfume sensual, baladeiro, noturno, Uma fragrância mais adocicada, mais quente, mais gourmand, Esse perfume aqui é incrível. Considerando que ele tem uma nota de chocolate maravilhosa, Tem uma pegadinha levemente amadeirada na base, Notas bem quentes, adocicadas, né, sensuais no perfume, ok? Então vale muito a pena você conhecer. Se você curte fragrância mais gourmand, mais adocicada, Mr. Sharp da La Rive. Tem mais um perfume que eu gostei muito, que chegou pra mim na segunda-feira, Que é esse cara aqui, ó, o La Rive Brave. Esse perfume aqui, gente, é muito parecido com o Invictus, da marca Paco Rabanne, exatamente. Se você curte o Invictus original, você vai gostar muito desse perfume aqui. E ele segue também a mesma pirâmide olfativa em relação a notas olfativas. Na abertura, toranja, né, uma grapefruit bem suculenta, Folha de louro no coração, dando um toquezinho temperado, Acorde oceânico, e também uma base com ambergris. Então é uma fragrância fresca, com frutado na abertura, O toque oceânico, que é muito revigorante, E uma base quente, sensual, de ambergris, trazendo muita sensualidade. É uma fragrância versátil. Pra você que quer um perfume pra utilizar em qualquer momento, Durante o dia, durante a noite, encontro, trabalho, balada, Uma fragrância só que atenda a tudo, que tenha versatilidade, Esse perfume aqui é uma excelente opção. E ele também está no preço de R$60,00, No tamanho de 100ml, na Blackout da Guiauniche. Então está valendo muito, muito a pena, ok? Agora você que procura um perfume bem baladeiro, Uma fragrância mais quente, mais sensual, Esse perfume aqui é fantástico. Estou falando do Colonial Club Signature. Pra quem curte o perfume Ultramalle, da casa Jean Paul Gaultier, Precisa conhecer esse perfume aqui. Gente, ele realmente é uma inspiração muito bacana, Do perfume Ultramalle. Esse daqui eu não me lembro ao certo o valor, Mas eu acho que ele está por volta de R$90,00, tá? Porém, é um perfume um pouquinho mais caro, Mas que também tem um pouco mais de qualidade. Os perfumes da La Rive que eu mostrei, Que são muito bons, Em questão de similaridade, são muito bons. Porém, na questão de fixação, Eles ficam em torno de 4, 5 horas. Os dois que eu mostrei aqui. Tanto o Mr. Sharp, quanto o Brave, tá? Esse daqui, chegou na minha pele a 7, quase que 8 horas. Então ele é um pouquinho mais caro, R$20,00, R$30,00 a mais. Porém, ele tem uma qualidade também melhor, Em questão de desempenho. A similaridade em relação ao Ultramalle Também é muito bacana. Então, aquela notinha frutada na abertura de pera, Um acorde mais quente e abaunilhado, né? Com a nota de âmbar e também baunilha. E uma pegada extremamente quente, noturna. É um perfume muito bacana pra balada. Você que curte vida noturna, Momentos informais, né? De balada, encontro, momentos noturnos. Esse perfume aqui é incrível. Principalmente também para o público jovem, né? Público que curte Ultramalle, One Million, Fragrâncias mais adocicadas. O Bad Boy também entra aqui na Vibe, né? Que é, no caso, o Mr. Sharp. Que é um perfume também mais gourmand, Mais adocicado, né? Um perfume mais noturno. Esses dois aqui vão muito bem pra isso, tá? Uma outra opção que eu gostei bastante também, Da marca La Rive. É o perfume Hunting for Men. Essa fragrância aqui, gente, Ela é muito parecida com o perfume Azarro Wanted. Se você curte esse perfume, Aquele perfume que tem um tambor de arma, né? No frasco, que é muito bonito. Tá aparecendo aqui pra vocês, inclusive. Se você curte esse perfume, Você vai amar essa fragrância aqui. É uma fragrância que tem um certo frescor na abertura, Com limão siciliano. Mais uma base quente, especiada, temperada, picante, Com notas também bem adocicadas. Por exemplo, como a fava tonka, né? Então ele tem frescor, tem temperos, E uma base quente e sensual. É uma fragrância também muito, vamos dizer assim, Afrodisíaca. Um perfume mais sensual mesmo, né? Mais picante. Se você curte o Wanted, Você vai gostar muito dessa fragrância aqui. Tem frescor na abertura e é muito potente. Projeta bem, né? Fixa muito bem. Esse daqui na minha pele, gente, É... Também em torno de 5, 6 horas, tá? O original é bem bombástico. É mais ou menos umas 10 horas. Esse daqui entrega umas 6 horas, Porém, é uma fragrância que tem excelente preço, né? Esse daqui, se eu não me engano, Também está custando 60 reais. Então olha só, gente. 60 reais. Com 180 reais, Dá pra você comprar 3 perfumes. Um perfume romântico, noturno, Bem quente, gourmand, adocicado. Uma fragrância super fresca, Que é o Brave aqui, ó. Pro dia a dia, pra trabalho. Um perfume super versátil. E uma fragrância super baladeira e noturna, Que é o Hunting for Men. Então com 180 reais, Você compra 3 perfumes, Na Blackout da Guiauniche. Tá valendo realmente muito a pena, beleza? E aqui nós temos, ó, Um outro perfume da marca Longcom, Que é o Silver Light. Esse daqui também está na Blackout. Eu não lembro o preço dele, Mas eu acho que é algo em torno de 80 reais, Se eu não me engano, tá? Pra quem curte o perfume Amen, Da Casa Mugler, Precisa conhecer esta fragrância aqui. Muito patchouli, caramelo, Fava tonka, baunilha, chocolate. É um perfume extremamente potente, né? Gourmand, adocicado, Muito quente, muito sensual. Esse daqui, inclusive, Eu não recomendo a compra no escuro. Se você nunca sentiu na vida, O perfume Amen da Casa Mugler, Tenha cuidado. Se você curte, né, Aquele patchouli, Mais intenso, Amadeirado da Mugler, O acorde mais gourmand, Adocicado. Se você curte, Perfume hiper, mega bombástico, Que chega chegando. Por exemplo, Como o Amen da Mugler, Pode comprar esse perfume aqui, Que você não vai se arrepender. Ok? E agora eu trouxe aqui, ó, Dois perfumes da marca La Rive. Essa linha é uma linha um pouco mais premium, Da La Rive. Uma linha um pouco melhor, Vamos dizer assim, Também um pouquinho mais cara, tá? Esses dois aqui estão custando na faixa de R$90,00. Porém, esse perfume aqui está lá na lista Blackout, Então ele está saindo por R$70,00, De R$99,00, se eu não me engano, por R$70,00. E esse perfume aqui, ó, Se você colocar o cupom Blackout, Lá no carrinho de compras, Você vai ter ele também por R$70,00 e poucos reais. Então os dois estão saindo R$70,00. Lembrando que esses perfumes aqui, São fragrâncias ou de parfum. Ou seja, perfumes muito bem concentrados, Com bastante óleos essenciais. Aqui você vai ter uma fixação melhor, De mais ou menos 7 horas, tá? 7, quase que 8 horas. Nesse caso aqui, Também por volta de 6, 7 horas. Os dois perfumes aqui são incríveis. Esse cara aqui, que é o Blue, É inspirado no Armani Cold. Gente, um perfumaço que eu sou apaixonado. Esse perfume aqui, que é o Brown, É inspirado no Armani Aqua de Dior Absolu, Que também é um perfume espetacular. Eu acabei esquecendo de fazer o meu famoso UAU, né? Então eu vou pegar aqui, ó, Os três perfumes que eu mais estou curtindo, Dessa lista de hoje, Que são eles aqui, ó. Mr. Sharp, E esses dois últimos que eu apresentei. Eu vou borrifar um em cada braço, Pra gente poder sentir juntos. Vem comigo aqui, ó. Prestige Blue, vamos lá. UAU! UAU! Galera, esse perfume é incrível. Um limão siciliano fantástico na abertura. Nota de couro, Cheiro de banco de carro, De jaqueta de couro. E uma deliciosa fava tonka, Muito cremosa, Na base, tá? Eu amo esse perfume aqui. UAU! É uma delícia, Inspirado no Armani Cold. Um outro que eu gosto muito, É o Prestige Brown. Esse daqui, Inspirado no Armani Aqua de Dior Absolu. O Acorde Oceânico, Um frutado na abertura, E aquela notinha de madeiras repousadas Sobre o mar, Sobre o oceano, né? Uma madeira salgada, Com um toque meio tropical. Fantástico. Vem comigo aqui, vamos lá. Ah! Não dá, não dá. UAU! UAU! Gente, Esse perfume é muito, Muito top mesmo, tá? Prestige Brown, Olha, Eu sou apaixonado por essa fragrância. Essa lista toda aqui, É feita com muito carinho. Os perfumes todos são muito especiais. Porém, Esses três cheiros aqui, São os que eu mais estou curtindo no momento. E quero de novo, Reforçar em questão do Mr. Sharp, tá? O Bad Boy, Na minha resenha sobre ele, Eu falo que o cheiro é muito bom, Porém, Eu fiquei decepcionado com a performance. Eu esperava grande performance. Eu esperava uma bomba. De muita fixação, Muita projeção. Na minha pele não rolou. O Bad Boy fixou 5, 6 horas, Se eu não me engano. Aqui eu tenho 4, 5 horas também. Então, A singularidade é muito boa com o Bad Boy, E a fixação e projeção é praticamente a mesma coisa. Então, Vale muito a pena, Se você curtiu o Bad Boy, Da Carolina Herrera, Conhecer esse perfume aqui, Que é o Mr. Sharp. Vou borrifar na minha pele também. O cheiro é maravilhoso. Ele tem uma nota de chocolate. Estou sentindo daqui já. Um chocolate, Realmente, Muito quente. E muito sensual. E que geralmente, Rende muitos elogios das meninas. Tá? Então, vamos sentir aqui. Vem comigo. Uau. 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 É muito top, gente. É um cheiro quente, Bem adocicado, Bem gourmand. E nesse primeiro momento aqui, Ele projeta bastante, tá? Teve assim, Uma projeção legal, Nas primeiras horas. Uma hora e meia, Duas horas. Projeção moderada. Depois disso, Ele fica um pouquinho mais rente à pele. Vale muito a pena conhecer os perfumes que eu indiquei pra vocês aqui hoje. Você já conheceu algum perfume que eu indiquei aqui hoje, E tô ansioso pra descobrir. Um beijo e até a próxima. Valeu!